Oiê! Iniciando mais um vlog para o canal! Bom, gente, sextou eu estou aqui, ó, na minha mãe já. O último vlog que vocês viram aí foi eu fazer o skincare, enfim, mas fiz as unhas, ó, as tá aqui perfeitinhas. E faltou apenas o rosto, mas aí eu arrumei o cabelo, ó, tá bem lisinho. E faltou fazer o skincare. Vou fazer hoje? Não vou fazer hoje, o cabelo eu faço amanhã. Pode, pode pôr tudo. Vou gravar para vocês o meu final de semana, então já vou pedindo para deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para o vídeo. Vamos tomar uma vitamina agora à noite, ó. Minha cocô, banana, abacate, mamão. Vai falando, mãe, o que mais? Chia, uma colher de aveia. Só isso? E leite. E vamos tomar. Esse vai ser nosso jantar, depois de eu fazer uns pão de queijo, né? Ué, pode ser. Vou fazer. Vou dar os colher de aveia, vai. Tá. Linhaça. Ai, gente, tem linhaça aqui também, tá? O chia é o pretinho, eu fiquei confundindo. Bom, gente, sabadou, decidi ir para a igreja, fui com a minha filha, fui ver alguns amigos e, gente, nossa, foi maravilhoso. Como eu estava sem carro, fomos de Uber, né? Como vocês estão vendo aí. Foi um vídeo que eu fiz para minha irmã e eu acabei colocando aqui no vlog para vocês. Depois do culto, fomos almoçar na casa, essas pessoas maravilhosas. Gente, nossa, fizeram um banquete para a gente e de sobremesa. Pelo amor de Deus, gente, nossa. Eu, ó, amo pudim. Eu, sinceramente, me acabei. Bom, gente, hoje é dia seguinte. Estou aqui na minha mãe ontem, vocês viram. Eu fui para a casa de uns amigos meus, que eu não vi há um tempinho, fui para a igreja também. E daí a gente almoçou tudo junto, fiquei o dia inteiro com eles. A noite fomos para uma social, foi bem gostoso. E hoje eu estou aqui fazendo a comida da minha mãe, porque Dona Maria quebrou o dedinho, gente. Vamos abrir vocês. Deixa eu ver, Maria. Olha só, gente. Dona Maria quebrou o dedinho. Está bem inchado, olha aqui. É, eu estou fazendo a comida dela hoje, né, mãe? Hoje eu não posso fazer nada. Há sete dias sem fazer nada. Sete dias. Está feliz porque eu quero fazer dias sem fazer nada? Descanso, né, mãe, pelo menos? Tadinha, só assim para ter um descanso. Só assim, porque eu não posso mandar o dedo, então. Fica só sentadinha de boa, assistindo televisão com a Vale, né, Vale? E a Vale está batendo horror aqui. Bagunçadinha, deixava perder. Comecei aqui, gente. A outra vez terminando de pãozinha, eu estou aqui dourando a carne, vou virar ela, ela está inteira. E aí eu vou colocar ela depois para pegar a pressão também. Alguns momentos depois. Bom, gente, ó, estou descabelada aqui. Vou almoçar aqui agora. Minha carne ficou pronta. Aqui tem arroz, feijão. Minha mãe fez... Fez não, né? Ela pediu para me fazer uma polentinha. E... Uma salada. E é o que eu vou comer agora. Bom dia, gente. Segunda-feira. Eu estou aqui, ó. Desse jeito. Realidade aqui para vocês. Mas, ok, eu estou fazendo a avaliação final, porque hoje é o último dia dos meus alunos. E aí eu estou fazendo aqui a avaliação. Olha só como é que funciona. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui está a ficha de avaliação, né? Auxiliar e técnico de enfermagem. Aí tem o nome. Aqui a gente coloca o dado da aluna. Preenche tudo. E aqui tem essa avaliação, né? Tipo, contralidade, estilidade, apresentação pessoal, iniciativa. Enfim, tudo isso. Depois a gente vem no total. E aqui a gente coloca a nota. E aqui a gente faz uma avaliação deles, né? De acordo com esses aspectos. Enfim. E aí aqui a assinatura da aluna. A coordenação do estágio. E aqui vem o meu carimbo. E aqui a diretora. Eu tenho seis alunos, né? Seis avaliações para fazer. Então deixa eu aqui, ó. Correr. Gente, avaliação check ok. E agora o que me falta fazer. Deixa eu ter que limpar essa câmera. O que me falta fazer é estudar. Já liguei aqui um vídeo no YouTube. Que eu estou estudando por lá. Ai, eu estou zoada, hein? Daqui a pouco eu vou me erguer, né? Como se diz, reagir. É que ainda estou fazendo essas coisas. E agora já é uma hora da tarde, gente. Vocês têm noção? Já é uma hora da tarde. Vou estudar um pouquinho e depois eu termino. Almoço. E eu vou continuar logo com vocês. Porque eu vi que está bem curtinho. Porque assim, como minha mãe quebrou o dedinho. Então eu fiz a maior parte das coisas. Mas eu não conseguia gravar, sabe? E no Sábio também não consegui gravar tanto. Porque eu fui para casa dos meus amigos. E eu tenho vergonha de gravar. E aí eu acabei só mostrando takezinhos para vocês. Mas enfim. Deixa eu estudar. Daqui a duas horinhas eu volto. Acabei de estudar. Agora eu estou aqui comendo, gente. Fiz de novo aquela tapioca com banana, canela e mostarela aqui por fora. Gente, é uma delícia. Comi também ovos com legumes. E aí de sobremesa, isso aqui. Se vocês nunca comeram, façam. Façam em coma. Porque isso é perfeito. Enquanto isso, estou assistindo a série. É... Dede de sombrio. Gente, estou terminando de arrumar. Estou aqui na função de dar comida para a Valentina. Porque estou quase ficando atrasada. É cada vez que eu tomei. Olha aqui. Já dei banho. Já arrumei o cabelo. Vira aí, vai, o cabelinho. Fiz várias enroladinhas. E agora ela está comendo, né, filha? É, para ficar forte. O quê? Eu estou comendo para ficar forte. Comendo para ficar forte que nem quem? Fiz a professora. Igual a professora. Ela tem que falar isso. Alguns momentos depois. Gente, cheguei. E, assim, cheguei quase agora. Vou mostrar para vocês o que trouxe. O que chegou para mim. Eu comprei uma lace, gente. Comprei na Aliexpress, né? Dessa vez foi uma lace humana. Foi um pouquinho carinha. Mas, assim, não tanto como se eu tivesse comprado aqui, sabe? Daí foi aqui, ó, na Visface. E eu já abri, né? Óbvio. Só que eu ainda não vi quem abriu para o Rob. Eu só abri assim, ó, por cima. Ele abriu, aí eu abri por cima. Ai, ai. E olha só. Vem a lace. Daí vem a cordinha, né? Para a gente colocar aqui, ó. Eu não quero usar colada. Posso usar apenas, né? Que nem eu uso. Essa aqui não é colada. Veio de brinde. Olha só. Cílios postichos. Direto da Shine. Da China. E uma toquinha para me auxiliar. Ai, gente. Estava ansiosa para fazer chegada. Não tem noção. E olha só. Caixinha aqui linda. Vou usar para print. Dá para foto, né? Colocar da capa. Vou abrir aqui para vocês, ó. Ai, meu Deus. Que bom, papai. Pelo amor de Deus. Ficou muito bom. Olha aqui o negocinho de abrir. Enfim. Pelo próprio lugar. Quem vê assim nem parece ser humana. Ai, dá até medo, sabe? De não ser humana. Mas é humano. Ah, sei lá. É tão real. Eu escolhi nessa cor aqui, ó. Porque quem lembra, eu usei uma lace, uma lace não, um cabelo nessa cor. Me apaixonei por ele. Eu vou tentar colocar uma fotinha aí para vocês verem. Eu amei. Daí vem com telinha. Tá vendo? Com a telinha. Essa aqui é repartição livre, ó. Então eu posso jogar para todos os lados, ó. Tipo, imita o couro. Tá vendo? Transparente aqui o meu dedo. E pode ser no meio, né? Olha só. Gente do céu. Ela não é muito grande. Tá vendo? Vou tirar essa aqui e vou colocar essa aqui para vocês verem. Só que vai estar com redinha ainda, tá? Calma aí. Olha só, gente. Ela é curtinha. Ai, que fofinha. E aí tá com a redinha que eu preciso, né, tirar. Mas ela é repartição livre, ó. Tipo, eu posso jogar para todos os lados. Valentina dormiu. Ai, eu tô apaixonada por ela. Oi, filha. E aí, mãe? Ó. Bonitinha, né? Bonitinha, não. Linda, na verdade, né? Olha que macio. Agora sim, o cabelo de verdade que eu tava querendo tanto, tanto. Aí eu posso colar ela ou posso simplesmente usar sem colar. Gente, é isso. Vou finalizar aqui com este novo cabelo. Logo, logo vocês vão me ver com ele. Vou usar muito, com certeza. Eu espero muito que tenham gostado do vlog. Eu falei que tava curtinho, mas consegui acrescentar um pouquinho mais. E eu nem sabia onde ia chegar hoje. E chegou. Eu espero que tenham gostado. Já deixe like, se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.